é dizer aquilo que está no nosso coração, é dizer aquilo que brota no fundo da nossa alma sem se preocupar com grandes coisas somente o coração que tem fé conversa com Jesus somente o coração que acredita, sabe que Jesus está conosco é capaz de se voltar para Ele, ao no início, no meio, no final do dia e conversar com Ele, agradecer então sopra Espírito Santo de Deus em nós, sopra sobre este povo sopra o vento da fé nesse coração Jesus sopra o vento da fé nas mentes sopra, Jesus, o vento da fé no coração de cada um, de cada uma que está aqui nessa noite que eles não saiam daqui, Senhor, frios porque só o coração sem fé fica frio diante do Senhor só sopra, Jesus sopra e aquece os corações nessa noite sopra e aquece reinflama a fé, Jesus nesse povo que está aqui nessa noite por intercessão de São Pedro que professou a sua fé em Jesus que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou que ninguém saia daqui com uma fé morna mas que o Espírito de Deus inflame, reacenda a fé dos corações de cada um, de cada uma que vieram aqui hoje é o que eu te peço, Jesus que ninguém saia daqui com o coração frio com o coração com dúvidas mas saia com a certeza de que o Senhor está agindo nessa tribulação que o Senhor está dando a assistência nos momentos difíceis que hoje, nessa noite, nessa missa em honra São Pedro saiamos daqui sabendo disso o Senhor está comigo o Senhor está contigo desde o momento em que você levanta até o momento em que você vai dormir e durante a sua noite Deus está contigo então sopra Deus sopra Jesus e nos dá esta graça de sermos reinflamados na fé sopra em nós sopra em nós sopra as mãos sopra em nós oh Deus impetuoso oh Deus impetuoso vem ressurvar fortalece o retato com o teu poder traz do seu poder sopra hoje a mim vem ressurvar o Espírito Santo vem ressurvar vem ressurvar com o teu poder vem ressurvar vem ressurvar fortalece o retato com o teu poder com o teu poder traz do seu poder sopra hoje a mim vem ressurvar vem ressurvar vem ressurvar sopra hoje a mim sopra a sua voz sopra Obrigado Jesus Por esta noite Por este momento Obrigado Senhor Por nos dar a certeza de que o Senhor está conosco obrigado Jesus nós queremos te adorar nesta noite em espírito e em verdade nós queremos te adorar nesta santa missa nós queremos te adorar nesta comunhão porque o Senhor permanece conosco é promessa sua eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo obrigado por essa verdade o Senhor não mente e eu creio glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo juntos professemos a nossa fé creio em Deus Pai